Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim tão de mocinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem ferrolho e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou O que será que fez você chegar assim tão de mocinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem ferrolho e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Quero, quero, quero ter você Teu ciúme Quero, quero ter você Teu ciúme e teu prazer A minha vida é fazer tudo direitinho Eu dou amor e dou carinho Não esqueço meu xodó Eu faço tudo pra manter a confiança Nunca tiro aliança e vou voando num forró Mas ela nunca relaxou nem deu sossego E diz que tem outro chamego dentro do meu coração Sofre coração, segura coração Não deixa entrar mais essa dor Ela sem querer não sabe que em você Não tem lugar pra outro amor Tanta gente ama e não assume Que a desconfiança é ilusão Ela mata a gente de ciúme Mas a gente morre de paixão Faça o que fizer, fale o que falar Nem sequer motivo eu dou Ela quer um pé, ela quer brigar Pra depois fazer amor Já notei que esse seu queixume Tem outro motivo pra nós dois Você faz a cena de ciúme Mas a gente faz amor depois Ai, Tonha Quero, quero ter você Ai, Tonha Teu ciúme Ai, Tonha Quero, quero ter você Ai, Tonha Teu ciúme e teu prazer Ai, Tonha Quero, quero ter você Ai, Tonha Teu ciúme Ai, Tonha Quero, quero ter você Ai, Tonha Teu ciúme e teu prazer Por causa de você Meu coração tá numa penha de nada Eu não esqueço Eu não esqueço mais aquela vaquejada Aonde o nosso amor tão lindo terminou Nem percebi Que um alguém que estava correndo na pista Perdeu o boi, mas não perdeu você de vista Ficou tentando conquistar o seu amor Mas mesmo assim Ainda vou correr atrás do seu amor Eu desafio esse cara corredor Que num olhar tentou tirar você de mim Que num olhar tentou tirar você de mim Tudo farei Pra ter você e me sentir um campeão Você vai ser a minha novilha rainha Como troféu eu vou ganhar seu coração Eu não esqueço mais um campeão Eu não esqueço mais um campeão Sou um caboclo sonhador Perdoado nos becos do meu passado Pérdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Megaquinha como vão tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canto ao sabiá Sou devoto de Padim Cissurrumão Sou Tieto do nosso rei do cangaço Em meio regaço fulminado em pensamentos Em meu rebento sedento eu quero chegar Deixe que eu cante cantigas de lina Abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bíxiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bíxiga de bom Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo O beijão comando a flange do meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Pérdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Megaquinha como vão tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canto ao sabiá Sou devolvido na imensidão do seu rumão Sou fiel do nosso rei do cangaço Em meu regaço fulminado em pensamentos Em meu repente sedento eu quero chegar Deixem que eu cante cantigas de lina Abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Num forró friado tão da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Num forró friado tão da bixiga de bom . . .